Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje nós vamos trazer mais um game pra vocês. Provavelmente eu vou ganhar, claro, porque a gente já sabe como é o fracasso nessa daqui. A gente já fez várias... Eu não vou negar, não. Eu só vou seguir a vida mesmo. Ou então não. Será que essa é a vez que eu vou, tipo, que é malinho? Eu acho que não. Aqueles... Eu prefiro não criar expectativa pra todo mundo já ficar na mesma ali, tipo... Ah, tá, a Isa perdeu de novo. Ó, todo mundo já sabia. É verdade, é verdade. Vai vir como uma grata surpresa você ganhar, né? A gente vai deixar linkado aqui embaixo todos os games que a gente já fez. E dessa vez a gente trouxe um challenge muito legal pra vocês, que vocês já tinham pedido antes nos comentários, que é, tipo, guess the song by the emoji, né? Exatamente. Vão aparecer vários emojis e a gente tem que adivinhar qual é o nome da música e... Então é, tipo, assim, pra você ver que não... Esse eu posso perder, porque é inteligência. É tipo de pensar. É um outro tipo. Não é tipo rapidez, é tipo de pensar. Exatamente. A loucura não vai adiantar que é agora, né? A loucura não vai adiantar. A memória é boa também, não. Então é isso. Bora pro vídeo. Vamos começar, né? Vamos lá. Ai, Jesus. Ai, sou assim de emojis. Caralho, vai ser difícil, viu? Vai. Yes, the K-pop song by emojis. Ai, você tem de uma ponte pra nome, a gente não vai pra nós, que a gente nunca calcula o nosso... O que não calcula? É moto, é celular de passada? Money, money, money. O quê? Money, doidão? É verdade. Pode ser money, doidão. Não sei. É, eu acho que é money, doidão, porque tem duas semanas. É. É. É verdade. Doidão. É verdade. Tô lá. Tô ali. Lionel Diário. Lionel Diário, é verdade. Ai, eu tô pensando nessas coisas antigas. Eu tenho que lembrar de agora. É Lionel Diário. Pensa que tem duas semanas. É verdade. Esse vídeo. Lionel Diário. É Lionel Diário. Clock. Clock. Time. Motor. Clock. Bike. Clock. Vai ser um negócio tão óbvio. Tempo. Ai. Achei ruim. Também. Prince Death. Morte. Pirro King. 80s. Pô, esse jogo é seu. Esse jogo eu não sou boa nessa jogada. É verdade. Velho, será que esse foi o primeiro jogo que essa droga vai ganhar na vida? Love Potion. Poison. Poison. Death Poison. Poison. Gente, olha. Esse jogo não é pra mim. Death Poison. Poison, é? É. Ah, tem várias demais. Aham. De uma música. Ok. 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 I'm ok? É. I'm ok do iPad. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Ah, yes or yes. Nossa, ridículo. Ridículo. Nossa, gente. Eu achei esse jogo muito mais difícil que eu já joguei. Black. Black Dress. Porque tem música literal, tem música que não são. É, tem música que tem que pensar na coreografia. Flora Shower. Flora Shower. Ah. Essa é bem literal. É. Cactus. Cacto. Love. Espinhos. Love. Thorn. Love thorn. Thorn. Thorns. Cacto. 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 Ah, eu acertei que eu falei cactus. Eu não conheço essa música, mas é. Kiss. Kiss song. Kiss. Kiss. Ah, eu não sei. Kiss. Whistle. Ah, a gente pensou em kiss, mas era tipo um viagem. Era o nosso viagem. Love whisper. Love talk. Love talk. Love talk. Do, 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 do Wavy. É a love talk. Deve ser. Love talk. I can hear your call. I can hear your call. I can hear your call. So, way you are. I can hear your call. Esse jogo, esse jogo. Blood. Black. Blood fever. Fever. Eu não sei que é isso, gente. Hot pink? Pink hot. Pink hot. Hot Pink É, pensei depois Pink Hot Pink Hot Astronaut Muito difícil esse jogo Muito difícil Four Flower Sun Four Seasons Four Seasons Tão bonita Tão bonita You Phone I You're calling my name É verdade You're calling my name You're calling my name I Fever Fever do different É I'm so sick I'm I'm É porque tem Superhuman Superclap Superclap Não sei Superclap É É, superclap Mission that should do it again Stop Up Stop Up Step Up Stop Stop Up Não sei Não sei Não sei Power Up Ahn? É verdade Nossa, Stop Up Ele era Power A gente não sabe Knife Kill me Killing me Killing me Killing me Killing me Killing me Killing me Avião Avião Run devil Run for your Run for your heart Run for your life Run? For your life Não sei Run for your life Run for your life Arrasou Blue Flame Ah, é verdade, Blue Fire Blue Flame Eu acho que foi Na hora que veio o Blue, eu já tava esperando Veio o foguinho, Blue Flame Porra, é Blue Flame mesmo Blue Flame Ok Ok Lucky 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 you? I'm lucky Não sei Ai, isso aí é meio ruim, essas emojinhas É Honey Honeymoon Honeymoon Só pode ser isso É, Honeymoon Vou lançar a música Power Up Não, Power Up Sound Up Speak Up Volume Up Sound On Volume Up For a minute I Ai, ai, ai Good to I'm ok too I'm good to party Good to party? We are good to party We like to party We like to party We like to party Yay! Agora eu acho que eu tô começando a pegar Eu não fui fracassada se eu já soubesse jogar esse jogo Save me, save you Save me, save you Cosmic Girls Cosmic Girls Cosmic Girls Agora a gente sabe quem que é Cosmic Girls, tá gente? Flower calendar Flower day Flower date Flower... Flower date They flower They flower They flower Spring day Ah, de flor de primavera É verdade Clock For Time for The moonlight Time for the moonlight Time for the moonlight É, different Boa Eu sou muito boa, tu tem diferente de você porque... Wizard Wizard Isla... Wave Ai Ai Não, é... Wizard Magic Island Magic Island Magic Island Sim, sim, sim Magic Island Whisper Flower Whispers Flower Whispers Wind Flower Wind Flower Wind Flower Wind Flower, no mano É Gente, olha que isso É o Lombra Cacinho Amei esse jogo, a gente podia jogar ele mais vezes Esse é ótimo pra ela Esse é muito bom, eu gostei bastante dele Então é isso, gente Se inscreve aqui embaixo, pede mais jogos Que vocês queiram ver desse tipo Sim, comenta aqui embaixo como é que vocês foram no jogo também Sim, então é isso, gente Um beijo, anjão